Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80 e de Xbox One R$ 90. Links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto. Links na descrição. Milagre. Temos que tomar a base operacional. Podemos começar. Bom, galera. Voltamos aqui em LEGO Os Vingadores. Dessa vez vamos dar início aos Vingadores 2, a era de Ultron. E, bom, dessa a gente começa com os vilões. Que coisa, né? Beleza, então. Vamos lá. Para quem não viu, já teve o final da primeira parte da nossa série. Acreditamos que este cristal tem o potencial de reativar a tecnologia Shitori. Recuperada em Nova York. Beleza. Vamos lá, então. Gain um dos dois aqui para dar pipoco. Acho que tem que libertar os gêmeos ali. Não, né? Beleza, então. Para o Stoker. Vamos ver o que tem para a gente fazer aqui. Ah, tem dois bagunzinhos para a gente pisar ali, mas espera aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. E lembrando, galera, se vocês estiverem curtindo a série, não esqueçam de deixar aquele like maroto. E também, se puderem passar aí no site dos patrocinadores, que assim você ajuda muito o canal, beleza? Dá uma olhadinha lá nas promoções que temos atualmente, beleza? E deixa eu só... Aqui, agora vamos lá com você, velho. Olha o que foi isso, velho. Tem que colocar os gêmeos aqui, será? Não tem uma ordem específica. É, não. Então vamos ver aqui o que tem para fazer, né? Ah, tem um paranoê aqui, ó. Ah, precisa do velho. Espera aí, volta aí. Ah, abriu uma escada. Mano, por que que fica vindo o escudo do Capitão América aqui, pra eu só... Porque é o arco inimigo. Não faz sentido, velho. É pão da Hydra. Bom. Hum. Depois de você, Restraker. Agora tudo. Estamos abrindo os portões no futuro. E a Hydra será a primeira a atravessá-los. Existem novos metalações fazendo o bom trabalho da Hydra ao redor do mundo. Vamos oferecê-las ao Capitão América e seus amigos coloridos. Para mantê-los longe de nós. Não dá pra abrir essa porta ainda? Eu acho que tanto faz também o lado que a gente subisse, né? Talvez. Não tem como subir ali. Ué. A gente vai abrir depois. Bom. Vamos montar o que tem que montar aqui. Olha, ele traz dois agentes, tá? Ah, do que da hora, velho. Muito louco. Não, no verde. Vanda, capaz de dominar mentes. Seus poderes amedrontam até mesmo a mim. Ah, vamos ver o maluquinho da super velocidade. Falta pegar o cajado e mais um treco ali. Tá, a gente liberou os gêmeos, mas e daí? Acho que agora a gente pode vir aqui, será? Ah, o outro tio ficou aqui, tá? Acho que tivesse aberto a outra porta, mas não. Não dá pra gente fazer nada aqui, agora que eles não estão mais ali. Do jeito não. Tá, vamos ver se agora ativa lá o trequinho. Fica lá em cima, tá? Nossa! Nossa, fui de boca no chão, cara. Que isso? Hum, tá faltando alguma coisa ainda. Não sei como pegar aquele cetro maldito. Ih, rapaz! Não tem mais o que empurrar aqui. Hum, comecei super bem, né? Caralho, tem que dar um jeito de ir ali em cima, eu acho. O que esse tiozinho faz de bom? Nada? Tá, eu não sei. Ferrou. Ah, aqui tá o negócio que a gente precisa pegar, né? Tá faltando alguma coisa. Não sei o que é. Vou ter que caçar aqui, tá? Oxe, a porta simplesmente abriu ali, galera. Eu passei o scan aqui de novo, sei lá, mas... Tinha que passar mais uma vez. Aí o carinha foi andando ali e... Abriu, tá? Ó, Zidino, Zidino. Vamos ver então o que tem que fazer. Pra baixo, pra cima. Vamos ver o que isso aqui vai liberar pra gente. Tá, conseguimos o cetro, mas... E agora a outra parte ali é que eu não sei ainda, né? O que a gente vai fazer. Será que agora com a energia do cetro o bagulho vai? Vamos ver. Tem que apertar aqui de novo. Vamos ver, né, se vai. E aí, cadê o outro tio, velho? Tá lá em cima. Caramba, mano. É possível ficar lá, velho. É, ainda não é assim, galera. E agora, hein? Bom. Vamos ver, mano. Deixa eu trocar eles aqui pra mim. Bom, ali chegou a acender uma outra luz. Hum, peraí. Hum. Ah, ficou pressionado ali, velho. Ah, que raiva, velho. Tá fazendo sentido isso pra mim. Hum, que raiva. Funciona, desgraça. Opa, agora ficou azul, hein? Ficou vermelho ali. Ah, acho que eu fui, mas não entendi porquê. Ao contrário das nossas primeiras impressões, a criatura não pode voar sozinha. O voo vem da tecnologia Shitori em sua armadura. Se descobrirmos uma forma de se adotar isso, as possibilidades serão infinitas. A Torre Stark teve várias melhorias e agora é conhecida como a Torre dos Vingadores. O que faz sentido, já que é o quartel-general dos heróis mais poderosos da Terra. O cavião arqueiro pode... se recuperar no laboratório médico avançado enquanto a Legião de Ferro passa por reparos na oficina abaixo. Agora que o Strucker foi detido e o cetro do Loki foi recuperado, eu tenho a impressão de que as coisas vão ficar meio quietas por aqui por enquanto. Quem tem o orneio para atacar? É o Strucker. São os Vingadores. Eles devem estar atrás do cetro. Você estava atrás disso desde que a SHIELD acabou. Isso encerra tudo. Assim que descobrimos para o que mais foi usado. Não falo só de armas. Desde quando o Strucker é capaz de aprimoramento humano? Banner e eu vamos examinar antes que volte para Asgard. Tudo bem para você? Só alguns dias até a festa de despedida. Pode, é claro. Vitórias devem ser celebradas. O que houve com o Strucker? As autoridades o pegaram. Os dois aprimorados? Vanda e Pietro Maximoff. Gêmeos. Órfãos aos 10 anos, quando o prédio foi bombardeado. Habilidades? Ele é veloz e ela é estranha. Bom, eles vão aparecer de novo. Tem certeza que ele ficará bem? Se o trouxe ao meu laboratório, o berço de regeneração pode fazer isso em 20 minutos. Vou ser feito de plástico. Você vai ser feito de você, Sr. Barton. Nem a sua namorada vai conseguir notar a diferença. Como ele está indo? Ele está bem. Está com sede. Está legal. Acorda, Jarvis. Vamos começar. Só temos dois dias com esse joystick, então vamos aproveitar. O cetro é alienígena. A gema parece ser um estojo que protege a alma. Como um computador. Acho que estou decifrando códigos. Bom, agora de fato, então, demos início aqui, né, galera? Estávamos imaginando como o Strucker ficou tão criativo. Então, analisei a gema. Espera. Precisa de ajuda com isso? Ah, não que eu esteja ali julgando. Mas ele consegue se transformar aqui? Uia. Dá até para eu escolher qual que eu vou usar aqui, mano. Que foda. Aparecendo tudo igual aqui, mano? Ah, não. Mais ou menos, né? Vamos pegar a MK7. Caraca, que da hora, mano. Muito louco. Não, não é para explodir, né? Queremos consertar. Tá, beleza. Eu acho que dá para a gente fazer o mesmo esquema aqui para transformar no Hulk, né? Ih! Não? Não está com raiva o suficiente? Não. Acho que não é qualquer hora que a gente pode transformar com ele, não. Tá, deixa eu ver... Será que dá para montar alguma coisa aqui? A gente precisa entrar ali, né, pelo jeito. Mas, como? Eu não sei ainda. Ah, dá para montar alguma coisa. Eu acho que ele estava pesquisando algo bem específico. Eu acho que ele estava pesquisando algo bem específico. Ah, tem que estar controlando. Olha só que da hora. Ó. Isso o Homem de Fire eu podia fazer também. Essa parte ele não puxa, não. Eu acho que ele estava pesquisando algo bem específico. Pô, pelo menos o primeiro trequinho aqui a gente pegou, né? Como que eu faço para tirar a armadura? Não tem como? Ah, o pior que era para eu ter uma branca aqui, hein, velho? Por que que não tem? Olha só. Muda as transformações, cara. Que foda. Porque nada vai ser mais foda do que vestir uma armadura de ouro, né, galera? Ou as armaduras lá dos Cavaleiros do Zodíaco. Ai, ai. As primeiras transformações eram muito loucas. Seguimos um item. Ah, tá. Jarvis, doutor. No início, Jarvis era só uma interface de linguagem natural. Agora ele comanda a Legião de Ferro. Depois da Pepper, ele é o que manda mais. O melhor que existe. Sim? Acho que não por muito tempo. E aí, rapaz, vamos ter que montar um puzzle ali? Errou-se que era doce. Ah, vai montar sozinho. Ah, então tá bom. Nossa, ó, climou triste. Só porque o Jarvis vai ser corrompido. Conheço o concorrente. É bonito. Com o que ele se parece? Parece que está pensando. Inteligência artificial. Se conseguirmos acessar esse poder, aplicá-lo ao protocolo da Legião de Ferro. Isso é um enorme si. Paz pra nossa época. Imagine isso. O que nós perdemos? Continuarei testando variações na interface. Obrigado, amigo. Divirta-se, senhor. Eu sempre me divirto. O que é isso, por favor? Olá, eu sou Jarvis. Você é Ultron. Sou um programa mantenedor da paz. Criado para ajudar os Vingadores. Você está com defeito. Paz pra nossa época. Isso é demais. Permita-me contatar o senhor Stark. Por que eu chamo a ti senhor? Creio que suas intenções sejam hostis. Não sou especialista, Stark, mas uma festa não deveria ter diversão? Comes e pebes? Ih, rapaz. Bom, vamos transformar aqui então, galera. Vamos pegar outra aqui agora. M43. Esse foi o mesmo esquema do primeiro. Bastante coisa pra gente achar aqui. bombilhar, uns milkshakes louco, piano. Não sabem eles o que está pegando, né, galera? Nos fundos. Eita, tadinho do cara que estava ali, velho. Não, não, não. Veja só. Isso não é para mortais. Eita, pera. Espera aí, vamos ligar o Thor primeiro, né? Mano, o Thor rebolando até umas horas. Eita, cadê o Thor? Eita, cadê o Thor? Não, não, não. Eita, cadê o Thor? Eu vou ligar o Thor pro palácio do general e disse... Boom, procurando por isso? Boom. Procurando por isso? É, você continua a contar. Vamos ver. Eita, cadê o Thor? Eita, cadê o Thor? Eita, cadê o Thor? É, cadê o Thor? Eita, cadê o Thor? Eu vou fazer um sangue aqui, sei lá o que a gente vai fazer. Sobremesa para a galera. Sobremesa para a galera. Sobremesa para a galera. Sobremesa para a galera. Ah, personagem? Precisamos do Rookie. Acho que eu não estou com ele agora, né? Um balãozinho, tá ligado? Tá, mas a gente não vai poder contar com o amigão verde agora, porque ele está ocupado, né, galera? Falta a mesa de bilhar agora ali. O que diabos isso aqui faz? Ah, pode usar a planta. Ah, tá. Onde que a gente vai arrumar a mesa? Será que tem que destruir aqui, mano? O Capitão América só defendendo os tiros ali. Opa, tem outro bagulhozinho de balãozinho aqui, ó. Ou bem aqui, né? Dá pra pôr uma mesa também. Não dá pra usar o hook aqui Deixa eu ver se Nem o select aqui dá Porque eu acho que Aqui não é o modo livre ainda, né, galera? Mas... Ih, caramba, e agora? Vamos ver com que a gente vai fazer a mesa aqui Aqui não vai pra lugar nenhum Essa escada aqui, bosta Eu tenho que salvar Opa Nossa, da onde saiu esse cara? O seu mundo é muito louco Agora vai, hein? Agora vai Aí, finalmente Ai, ai, volta aqui, volta aqui, volta aqui Mas é um truque Não, é bem mais que isso Por favor, fique à vontade Você sabe que eu já vi isso antes, certo? Sente o cheiro de zoação? Por favor, Stark faça as honras Você está do meu lado? É só fingir Puxa Tá certo, vamos Vamos, campeão Nada O punho tem uma marca, né? Tipo um código de segurança É uma teoria muito interessante Eu tenho uma mais simples Vocês não são dignos Ah, dá um tempo Ah, dá um tempo Ah, dá um tempo Estou em missão Qual missão? Faz para a nossa época Ih, rapaz, a casa caiu Desculpe-me Sei que vocês têm boas intenções Só que não deu certo Ah, eu acho que isso quer dizer que a festa acabou É, então Cadê o capitão bombeiro? Não consigo trocar para ele, que ódio Ia, da hora Caramba, velho Sendo atacado de todo lado Ah, ele está sem o escudo Eu acho Ah, o escudo está aqui Ele não vai pegar, não Somente o personal escudo escudo Tá, tá Então, né O escudo está ali Agora, cadê ele? Não sei Mas tem que jogar o escudo ali, mano Vapá, tem coisa para descobrir aqui Tá, vamos lá Ah, tem que atirar uma flecha aqui Para fazer não sei o que Ah, vai lançar o escudo para ele? Massa Ah, agora sim Agora a gente pode escolher ele Não mais Ah, tem que liberar os personagens Entendi Achei que Não estava com a gente Mas não Nossa, estou dando maior Lesão aqui, velho Agora a gente pode apagar o incêndio Posso atacar ali também Alguém tem que subir lá, mano Eu vou montar alguma coisa aqui Espera aí Ah, que bicho está pegando Corre, mano Outro mal de bola Aqui O Minha esquiva Vamos lá. Tá, não sei o que ele vai fazer aqui, mas tudo bem. Ah, só uma peça, essa. Esse aqui já era o bagulho pro nosso objetivo. Não, o Stark ainda não tá do nosso lado. Vamos aproveitar pra dar aquele serviço. Esse bicho não deixa. Deixa eu ver. Não, não sei o que ele vai fazer aqui. Tá, tem um incêndio ali pro bombeiro América. Ih, rapaz. Deixa eu apagar o incêndio. Ah, só fiz o que precisava ser feito. Ah, liberou a armadura. Boa. Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. Esta área está insegura. Sim, esta área está insegura. Não dá pra ajudar. Por favor, afastem-se. Seria melhor. Iamos aqui para ajudar. Isso foi dramático. Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. Como a humanidade estará salva se não puder evoluir? Com isso, essas marionetes. Só existe um caminho para a paz. A extinção dos vingadores. Eu tinha cordões, mas agora estou livre. Não há cordões em mim. E, rapaz. Bom, essa foi a primeira parte, então, da era de Ultron, né, galera? Espero que vocês tenham curtido. E vejo vocês, então, no próximo vídeo, beleza? Se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like maroto. Assim você ajuda bastante o canal, né? Falou! Falou! Falou!